Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Olá, boa tarde! Como nós dissemos na semana passada, no programa de hoje nós vamos dar continuidade à entrevista especial do último programa, onde nós recebemos a presidenta do Sintese, Ivonete Cruz, e o presidente da OAB Sergipe, Henrique Andrade. E hoje nós vamos continuar falando sobre as reformas trabalhistas e da Previdência. Bom, Henrique, eu queria que você me respondesse como é que anda essa relação da classe empresarial com o trabalhador. A gente sabe que tem muitas demandas trabalhistas. É exagero dos trabalhadores ou o empresário que anda deixando um pouco a desejar. A grande parte ainda, uma boa parte, da classe empresarial brasileira é mal pagadora. É má pagadora. E eu digo isso com dados. 48% da demanda trabalhista, sabe o que é? É falta de pagamento das verbas recisórias. Quando se demite e não paga os direitos mais simples, mais básicos do trabalhador. Verbas recisórias. 48% da demanda da justiça do trabalho é por falta de pagamento das verbas recisórias. Ou seja, direito incontroverso. Não precisa nem de testigo de nada. Basta provar. Se o empregador provar com o papel que pagou, está aqui o documento, eu paguei, a ação é julgada em procedente. Não é verdade que na justiça do trabalho o trabalhador vai à justiça do trabalho e ganha tudo. Não é verdade. Basta, por exemplo, se um trabalhador for à justiça do trabalho reclamar do ex-patrão de que não pagou as verbas recisórias. E na sua defesa, o patrão chegar com um documento. Já comprovando, está aqui os depósitos. Paguei, depositei, está assinado. Não tem como o trabalhador ganhar essa ação. Mas por que ganha? Por que a maioria das ações são procedentes? Porque boa parte não paga mesmo. Porque ainda essa cultura expoliativa, escravocrata... De exploração, que essa é a característica... Que não quer pagar nem o mínimo garantido na lei. E isso requer, por futuro, quando a gente pensa o futuro, porque qual é a grande preocupação? O que está por vir dentro desse contexto que está posto num cenário de Estado totalmente de exceção. Porque é o que a gente tem vivido. Dentro dessa questão de reformas que estão sendo aprovadas, sem discussão, nós temos, através... Assim, é tentado acompanhar, mas entrar no Congresso Nacional só à base de ter uma autorização. Você é autorizado, o limite de pessoas para entrar, o Congresso Nacional cercado. Assim, a gente chega num momento em que você vê o Congresso Nacional, que é o espaço onde estão sendo discutidas as políticas, que vão mexer profundamente com a vida da população, e que vão mexer profundamente retirando direitos que, numa sociedade já tão desigual, imagine que nós precisaríamos avançar para uma construção de uma sociedade onde os direitos fossem mais iguais, onde as pessoas fossem conquistando direito à vida, à educação, à saúde. E a gente vive no Brasil um retrocesso, em que todas as medidas que estão sendo adotadas, aprovadas e implementadas, através de reformas, que se dizem que é para melhorar as condições, mas a gente sabe a quem vai atender, a que interesses atendem, a partir de tudo que você coloca, Henrique Leite. E a gente vê o povo fora desse debate, você vê o povo sem poder participar dessa discussão. Porque eu acho que vale, vale a gente fazer uma análise profunda do que foi a culpa Brasília do último dia 24, do que foi a repressão que a população sofreu ali, como a polícia está sendo assim, para reprimir, para não permitir a participação popular num processo onde está sendo discutido retirada de direitos, é algo extremamente grave. Cenário de guerra, cenário de guerra, para dispersar, para reprimir, para não dizer, não, nós vamos aprovar, vai ser aprovado, as medidas vão ser aprovadas, porque interessa o capital, interessa a manutenção dessa sociedade escravocada, desigual, de retirada de direitos e de aprofundamento de perda de direito. É muito grave. É um cenário muito grave. Eu acho que tem alguém aí lendo a cartilha de Maquiavel e aproveitou para fazer o mal todo de uma vez só. Vamos soltar logo a bomba, fazer o mal de uma vez só. E já aproveitando, para a gente que já está próximo do fim, para tocar no outro assunto aqui. A OAB entrou com um pedido de impeachment, do presidente Temer. Dois pedidos de impeachment no mesmo ano. O Brasil aguenta? Eu tenho dito o seguinte, que neste momento, o ideal, o ato de bom senso, de grandeza até, é que o presidente Temer renunciasse. Renunciasse. Porque virava paz. Virava paz. E hoje, o que é que nós precisamos alcançar? O Brasil precisa, urgentemente, restabelecer a estabilidade política para que se possa criar um ambiente favorável à retomada de um crescimento econômico, mudando, claro, essa política econômica. Mas a estabilidade política é a base. Não há como se ter estabilidade política, uma unidade nacional, um pacto político, com o Temer na presidência da República. Seja pela forma que ele chegou ao cargo, seja como ele está conduzindo, atropelando todo um processo para aprovar essas reformas que representam o maior retrocesso social da história política do Brasil. Eu não estou nem falando mais em reformas, eu estou dizendo que são deformas. O que ele está propondo são deformas no sistema. Tanto uma deforma trabalhista, uma deforma na previdência. Enfim, não dá. E agora, então, agora é gravado, essa gravação já é pública e notória em fatos estarrecedores que foram produzidos no Palácio Jaburu, em que ele recebe de forma oficiosa, portanto, sem registro, na Casa da Presidência, Instituição da República, para tratar, na calada da noite, de conversas criminosas, de relatos criminosos, e que ele não toma nenhuma providência oficial, não encaminha ao Ministério Público a apuração. Enfim, isto é muito grave a ponto de tornar inviável, numa república, numa república, a permanência dele no cargo, porque ele quebrou o decoro do cargo e, por isso, incorre em crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da Constituição Federal. Independentemente da gravação tenha sido, ou não, que ainda é duvidoso, editada, independentemente disso, só o fato dele ter recebido, da forma que recebeu, e ter se comunicado, da forma que se comunicou, ou não. Olha, se apenas, naquele encontro, o Joesley só falasse, se fosse uma conversa monóloga, já seria altamente comprometedor, pela ausência de ação, fato suficiente para o pedido de impeachment. Como se eu chegasse para um delegado que confessasse meus crimes e o delegado nada fizesse. Não vou fazer nada. Nada fizesse. Exatamente. Estaria cometendo um crime de pré-varicação. Além do crime de pré-varicação, isso fica para um processo penal comum, no caso do presidente da república, ele quebra o decoro e aí incorre em crime de responsabilidade, o que o torna inviável na manutenção do cargo de presidente da república, que é um cargo político, de mais alta representação da nação brasileira. Então, isso cria uma instabilidade. Não dá para mantê-lo até o fim do próximo ano. Então, o Brasil vai continuar sangrando. Impeachment, se ele não renunciar, é uma das hipóteses necessárias, porque não dá para ele continuar. É traumático, porque tem que observar o devido processo legal, os procedimentos que são previstos na Constituição, que passa pela Câmara, dos deputados, enfim. Isso leva alguns meses, pode levar até o final do ano. Isso é muito traumático para o Brasil. Mas mais traumático é, e é um precedente gravíssimo, é um presidente se manter no cargo, cometendo um crime de responsabilidade impunemente. Impunemente. Sem que ele seja... Sem que nada seja feito. Nem que nada seja feito. Não pode ficar assim. Então, aí não tem como subsistir os princípios basilares da república e da democracia. Solução, presidente? A direta já? Bom, acredito que nós vivemos um momento muito sério, muito sério. E aí, a renúncia ou o impeachment, sem que se o povo brasileiro possa ter o direito de voltar a eleger o seu representante, porque essa, ao meu ver, é a base do Estado Democrático de Direito. É você ter o direito, eleger quem você quer que lhe represente e também de tirá-lo. Nós vivemos uma democracia em que você elege. Então, assim, essa é, acho que, a grande discussão. O país passa por um problema gravíssimo, é muito grave, desde o impeachment da presidenta Dilma e todo o desenrolar até aqui. E esse processo todo que envolveu o presidente atual e da forma como da precariferação mesmo, da questão toda que ocorreu lá, não tem como continuar. E, uma vez, ele renunciando ou ele sofrendo o impeachment, eu não vejo outra saída do que nos chamar eleições diretas para esse país urgentemente para que o povo volte às urnas, eleja o seu presidente e volte a conduzir esse país na garantia de colocar uma estabilidade nesse país. Compartilha, você quer ser lembrado? Eu compartilho, porque nós vivemos hoje num momento muito delicado. Muito delicado. Excepcional. Nós estamos vivendo num momento normalidade. Nenhuma. É certo que a Constituição, que é democrática, a Constituição Federal, prevê eleições indiretas na vacância do cargo de presidente, quando o mandato ultrapassou a metade do seu tempo. É o caso agora, o caso de vacância do presidente Michel Temer. É de renúncia ou impeachment, enfim. Mas a Constituição também prevê a possibilidade de emenda à Constituição para antecipação das eleições diretas. Eu compreendo que seria o caso de uma eleição indireta se nós estivéssemos numa situação de normalidade no país. Não é. Uma crise política. Não é. Então, não é porque nós vivemos numa crise política e, mais do que isso, numa crise ética e moral em que tem abalado as estruturas dos poderes, inclusive do Congresso Nacional. A maioria hoje, infelizmente, lamentável dizer isso, mas a maioria dos senadores e deputados federais que compõem o colégio eleitoral numa possível eleição indireta estão sobre, a maioria está sob forte suspeição ética. E, portanto, sem condição de conduzir esse processo de eleição indireta. Mais do que conduzir, votar, votar, votar ser o colégio eleitoral para colocar o próximo presidente. Porque não há hoje, no seio da sociedade brasileira, credibilidade no Congresso Nacional, nesse colégio eleitoral. Então, nós só iríamos postergar e transferir a crise. Um presidente eleito por esse Congresso Nacional, eivado de suspeição ética, sem nenhuma credibilidade, não iria restabelecer o nosso principal objetivo, que era a estabilidade política. Então, este é um momento propício para se aprovar uma emenda constitucional em caráter de urgência para instaurar uma eleição direta e que o povo decida o destino do Brasil. E nesse Congresso que a gente sabe que está lá, aprovar essa emenda para uma eleição direta, sabemos que precisa de muita, 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 muita ação popular. Porque o próprio Congresso... Os parlamentares não vão abrir mão... Não vão abrir mão de manter esse... porque não... Não vão abrir mão à toa, não vão ter a grandeza de pensar no Brasil, num pacto político para fazer eleição direta. É preciso que a gente... Porque, Henrique, assim, eu tenho... Não dá para se imaginar que tudo o que vem acontecendo no Brasil desde 2016 e os desdobramentos disso tem sido de forma aleatória. Porque o agente ocupa os espaços da rua e diz que esse presidente não tem legitimidade, que ele precisa renunciar e se ele não renunciar ele precisa ser impitimado. E que a gente tem que pressionar esse Congresso a chamar uma eleição direta já para esse país ou então a gente vai ter aí muitos bons anos pela frente de muita dificuldade. Então, terminando com esse pensamento aí das diretas já, eu comunico, a gente está já no finalzinho do programa, tenho que encerrar. Doutor Henriquei, muito obrigado pela sua presença. É um prazer, presidente. Muito obrigado mais uma vez. E, pois é, o programa TV Sintese fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, se Deus quiser. E ele há de querer. Tchau, pessoal. Até a próxima. Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor